Uma adolescente, 17 anos, que mantinha um namoro com um homem de 19 anos, foi espancada pelo namorado após o cidadão desconfiar que a novinha estaria traindo ele. E desferiu socos, chutes e é claro que a vítima procurou Adan. Alfredo Neto ao vivo comigo, direto da DEPAC, para contar mais esse caos. Alfredo. É, Israel, a mulher procurou ontem a polícia civil para poder denunciar o agora ex-namorado após essa sessão de espancamento. De acordo com o boletim de ocorrência, o caso teria acontecido por volta de 1h30 da madrugada, quando o homem de 19 anos teria acreditado estar sendo traído pela namorada de 17 e passado a agredir a mulher com socos, chutes e também com empurrões, a qual a vítima acabou caindo e sendo ali ainda agredida pelo homem. Depois de passar aí o período da madrugada e manhã, a vítima procurou à tarde a polícia civil, aonde registrou o boletim de ocorrência por lesão corporal, violência doméstica. E o caso vai ser investigado pela Adan, Delegacia de Atendimento à Mulher, que toma conta desses casos de violência doméstica e já está preparando um inquérito para ouvir esse acusado, esse suspeito dessa agressão contra esta adolescente de 17 anos, a qual ele mantinha um relacionamento. Casos como esse, infelizmente, Israel, temos aí diariamente noticiados, tanto aqui no TVC agora como também no RCR Notícias, aonde mulheres acabam sendo agredidas pelos companheiros das mais formas, mais variadas formas e dos mais baixos motivos, não importando qual seja. Infelizmente, essa adolescente que está prestes a entrar na maioridade penal, já com relacionamento conturbado, acaba vivenciando na prática os índices de violência doméstica que, infelizmente, noticiamos e a cada dia vem aumentando em nossa cidade por conta dos registros policiais a qual esses homens acabam submetendo as companheiras, namoradas, esposas aos índices de violência, a qual noticiamos diariamente. Infelizmente, mais uma vítima de violência doméstica, por sorte, as lesões não foram graves, apenas hematomas, dores pelo corpo, a qual essa vítima acabou tendo aí após essa violência doméstica. No caso, agora segue pela Dan para investigação, para fazer aí o levantamento de informações junto a esse acusado, para ver se será feito o iniciamento ou não desse homem de 19 anos de Israel.